Com o anteprojeto de lei sobre privacidade, procura-se proteger mais do que propriamente a privacidade. O projeto trata de proteção de dados. A ideia básica do anteprojeto é separar um valor, um bem jurídico, como quer que chame, os dados pessoais, estabelecer um estatuto que estabeleça regras que vão embasar o seu tratamento num nível de certa licitude. Isso porque entende-se que alguns valores, como a privacidade, mas não somente privacidade, como a liberdade, como a liberdade de escolha, como a própria igualdade, hoje em dia dependem do estatuto mínimo sobre dados pessoais, dado que a utilização abusiva fora de alguns parâmetros de dados pessoais pode fazer com que uma pessoa não somente tenha a sua privacidade devassada ou algo assim, mas pode fazer com que ela perca chances, que ela seja categorizada, que ela seja discriminada, muitas vezes sem o seu conhecimento, sem o seu controle, e por critérios e técnicas que podem não ser as mais corretas possíveis. Então, através da proteção de dados, trazemos uma objetivação, uma matéria que tradicionalmente é muito subjetiva, que é a proteção de alguma coisa que varia muito, que é a privacidade. O problema que é enfocado é o problema da assimetria informacional mais do que o outro. Parte-se da ideia de que os titulares de dados, nós, cada um de nós como cidadãos, tem poucas chances de, no estágio atual, conhecer competentemente o que é feito com seus próprios dados, quanto mais controlá-los, quanto mais fazer frente a utilizações cada vez mais sofisticadas, através de métodos de análise, etc. E as utilizações cada vez vão se tornar relevantes e difíceis de serem compreendidas, através do Internet das Coisas, Big Data, com uma quantidade avassaladora de dados, cada vez mais vai estar à disposição. Hoje em dia, 109 países no mundo possuem uma lei geral de proteção de dados, que é justamente o que vem se procurando propor aqui. Desses 109 países, o Brasil não faz parte, é claro, o Brasil tem legislação sobre proteção de dados? Tem, como a Miriam falou, é uma legislação setorial, uma legislação que não se coordena com unicidade. O marco civil talvez traga alguns elementos de uma legislação de proteção de dados, assim como a lei do cadastro positivo, assim como partes da lei da acesso à informação, mas são aspectos fragmentados de proteção de dados. O marco civil não é uma lei geral de proteção de dados, ele se aplica somente à internet. Ele não trata de forma sistemática e complexiva de proteção de dados, e nem todas as disposições do marco civil são protetivas. Quando o marco civil fala em retenção de dados, ele não está protegendo os dados, muito embora haja uma razão para ser, mas não é propriamente a proteção de dados, porque os riscos aumentam. Foi feito, enfim, nos últimos cinco anos foram feitos dois debates públicos sobre o projeto de lei pelo Ministério da Justiça, esse último foi compilado, analisado, através de algumas ferramentas, que, inclusive, paradoxalmente, curiosamente, foram utilizados instrumentos e-analíticos, para que os comentários fossem condensados. E, finalmente, dia 20 de outubro, foi apresentado outro projeto, que foi levado ao caso civil do Ministério do Planejamento. Indo rapidamente, como eu ia dizendo, adentrando na lei propriamente dita. Aqui eu vou procurar ressaltar alguns temas que têm a ver com o fim condutor do tema de hoje. Como escopo do anteprojeto, qualquer tratamento de dados, seja pelo setor público, seja pelo setor privado. Todo tratamento de dados pessoais é objeto de preocupação do anteprojeto. O tratamento é qualquer operação que possa ser feita sobre dados pessoais. Há um rol exemplificativo e não exaustivo. Ainda dentro do escopo, não se aplica a lei a alguns casos, ao tratamento por pessoa natural para fins pessoais. Por exemplo, nossas agendas de telefone podem continuar sendo atualizadas, sem nenhuma preocupação nossa. Tratamento de dados exclusivamente para fins jornalísticos, artísticos, literários e científicos estão, a princípios, excluídos do tratamento da lei. Essa é uma cláusula de proteção, liberdade de expressão, liberdade de informação. Claro que vai haver algumas arestas que seriam paradas, ainda mais porque a nossa legislação hoje em dia se encontra em uma situação que não é, digamos assim, completamente assente em matéria de liberdade jornalística e outras tantas, mas o que se procura com o anteprojeto é não fornecer um instrumento que possa ser usado para se sobrepor à liberdade de expressão de informação. Ainda, tratamentos de dados para fins de segurança pública, defesa do Estado, segurança nacional, investigação penal, etc., estão, a princípio, excluídos, mas devem estar coerentes com os princípios de proteção de dados do anteprojeto e esses tratamentos prevê-se que estejam descritos em legislação especial. Nas definições do artigo, se não me engano, 5º do anteprojeto, entram alguns temas que já vão dizer a respeito diretamente a alguns temas de hoje. Na definição, dados pessoais estão incluídos, isso é, protege-se os dados pessoais. O que são os dados pessoais? Dados referentes a uma pessoa identificada ou que possa ser identificada através dos dados, incluindo qualquer informação que possa ser associada a uma pessoa. O nome, endereço, características genéticas. Enfim, qualquer coisa, qualquer informação que possa ser associada a uma pessoa é um dado pessoal. Muitas vezes alguém pergunta, levanta a objeção, dado cadastral é dado pessoal? Claro que é. Você pode até sustentar, se for interesse seu, ou se achar que é certo, que o dado cadastral possa ter algum tipo de regime especificado. Mas jamais dizer que não é um dado pessoal, mesmo porque a lei de acesso à informação já deixa claro isso, dizendo exatamente a mesma coisa, que o dado pessoal é qualquer informação referente à pessoa identificada ou identificável. Há dados pessoais que vão ter sua publicidade compulsoriamente prevista em lei. Por exemplo, o fato de, entre outros, o fato de uma pessoa ser proprietária de um bem imóvel no Brasil é algo que deve ser tornado público. O registro público está aí para isso, para fins de transparência e tantos outros. Isso quer dizer que aquele dado não deixou de ser pessoal? Veja bem, é necessário desfazer o mal-entendido, segundo o qual dados pessoais não podem ser, eventualmente, em alguns casos, de acesso público. Eles não deixam de ser pessoais. Breve parêntese. Uma discussão que houve há pouco mais, um ano, dois anos, sobre uma tentativa de compartilhamento de base de dados entre a empresa Serasa e o Tribunal Superior Eleitoral, que, certamente, atualizavam aqui, foi cancelada, etc., e uma das alegações feitas no meio dos acontecimentos foi de que todos ou alguns dos dados, se diziam certo, seriam dados de acesso público, embora sejam pessoais. E, veja bem, qual que foi a justificativa da própria corrigidoria do Tribunal Superior Eleitoral? De que dados pessoais, ainda que sejam de acesso público, devem obedecer a finalidade. Não podem ser utilizados para qualquer finalidade, porque eles foram tornados públicos para um determinado fim, e essa publicização não pode ser instrumentalizada, de forma a, eventualmente, prejudicar o titular nos dados. Isso quer dizer que estamos diante de um mundo que é muito complexo, no qual o dado pessoal não quer dizer que é um dado secreto, nem um dado que seja sigiloso, é um dado que pertence à pessoa. Em algumas circunstâncias vão ser secretos, em algumas circunstâncias públicos, em algumas circunstâncias isso vai variar. E essa é a dificuldade de um momento, saber como nos comportamos no meio dessa gama de, digamos assim, autorizações que vão estar em cima afetando qualquer um dos nossos dados pessoais. Bom, ainda outra coisa que eu desrespeito muito diretamente entendendo as coisas. são incluídos na definição dos dados pessoais e identificadores eletrônicos quando estiverem relacionados a uma pessoa. Acho que foi isso que eu falei com a Miri no outro dia. Isso quer dizer o quê? Muitas pessoas, muitas contribuições foram feitas no sentido de perguntar. O IP é um dado pessoal? E a pergunta cresce em relevância com a internet das coisas, com o IPv6, que hoje em dia vai possibilitar que, muitas vezes, os IPs, endereços IPs, sejam associados a dispositivos de natureza eminentemente pessoal. Um marca-passo, só para dar um exemplo bem drástico. O anteprojeto deixa em aberto a pergunta no sentido de que, eventualmente, deve-se considerar caso a caso, porque alguns aplicativos, alguns números IPs, podem estar, pelo hábito de uso, pela natureza do próprio instrumento, ligados à pessoa e, assim, onde ser considerados. O IP do meu marca-passo, para usar o exemplo extremo. Outros casos, não. Um computador público, um computador cujo acesso não é controlado, não pode ter um número IP associado a isso. E aqui, veja bem, nem se fala só em número IP. MAC address, até uma assinatura, um electronic fingerprint. Outros identificadores eletrônicos, enfim, com todo o problema dessa definição, mas que amplitude que ela possa nos dar, pode dizer que, se você utilizar uma informação para chegar a uma pessoa, então, aquela informação, eu vou ter que admitir que ela é pessoal. Se ela não permitir chegar a pessoa, então, talvez não. Não são 15 minutos, eu estou no décimo. Não, eu estou controlando também. Obrigado. Ainda, dados anonimizados. Outro tema que foi até levantado pelo Galindo. O anteprojeto não trata de dados anônimos. Quem tratar de dados anônimos, não precisa se preocupar com a lei. Verdade? Até certo ponto. Por quê? Como foi mesmo levantado, dados anônimos podem, eventualmente, ser submetidos a processos de reidentificação ou de de-anonimização. Se isso acontecer, o dado vai ser considerado dado pessoal e a lei se aplica, obviamente. Mas, também, é colocada uma outra especificação, segundo a qual. A anonimação, muitas vezes, é um processo ao qual são submetidos dados pessoais. O IBGE, quando colhe o censo, os formulários de censo são identificados. Mas, o IBGE, se preocupa em anonimizar os resultados para evitar uma avalanche de problemas que possam acontecer. Se esse processo de de-anonimação for falho, for fraco e permitir facilmente, com esforços razoáveis, que ele seja quebrado, o anteprojeto diz que aqueles dados submetidos a um processo tênue, fraco de anonimação, hão de ser considerados como dados pessoais. Para quê? Para que se crie um incentivo a que se utilize procedimentos eficazes de anonimação e que não permitam, com esforços razoáveis, que eles sejam identificados. Aliás, o que eu falei estava aqui nesse slide. Quais são os parâmetros? O famoso órgão competente vai poder definir quais seriam os parâmetros. O anteprojeto estabelece aqui, eu vou correr bastante, alguns princípios que quem está acostumado com o tema já conhece, princípio da finalidade, segundo os quais os dados têm que ser tratados para os fins que justificaram a sua coleta, na adequação, têm que ser proporcionais, necessários. O acesso aos dados tem que ser livre para o titular, os dados têm que ser verdadeiros, atualizados. O tratamento de dados deve ser transparente, deve-se cuidar da segurança física e lógica dos dados, deve-se procurar prevenir problemas através de privacy, design e outras técnicas, e os dados não podem incitar e permitir a discriminação. Um ponto que foi levantado aqui também do consentimento. O anteprojeto não coloca mais o consentimento na raiz da legitimação do tratamento de dados, porém, estabelece uma série de situações nas quais os dados podem ser tratados, com o consentimento ao se cumprir uma obrigação legal pela administração pública, dentro das suas prerrogativas, para pesquisa histórica, científica e estatística, para proteção da vida, para tutela da saúde, para execução de um contrato a pedido do titular, para exercício de direitos em processos administrativos judiciais e para atender os famosos interesses legítimos dos responsáveis. O consentimento no anteprojeto, ele tem os requisitos de ser, quando for utilizado para legitimação, livre e inequívoco. Preste atenção que ele não é o consentimento do marco civil, que o marco civil pede que seja expresso e informado em todos os casos. Ele pode ser dado por qualquer meio, ou nos aprova do responsável, problema do responsável, ele é revogável e, no caso dos dados sensíveis, ele tem que ser expresso e informado. O titular tem direito de acesso, retenção, retificação, cancelamento, oposição, bloqueio de dissociação. Para o setor público, é um capítulo à parte, não vou ter tempo de entrar, mas o capítulo à parte não quer dizer que o setor público só obedece àquele capítulo. O setor público obedece a todas as regras de todo o projeto, salvo onde expressamente não se enquadre, e também algumas regras específicas desse capítulo. como um reforço na transparência, até para justificar o fato que, muitas vezes, o consentimento não é necessário. A obrigatoriedade do órgão público possuir encarregado para responder dúvidas e outras coisas. E há uma série de regras de interconexão para o fluxo de dados. Eu tenho um minuto. Eu tenho... Há regras específicas para transferência internacional de dados pessoais, que são razoavelmente comuns e várias leis, e que são oferecidas um leque de oportunidade bastante rico, na minha opinião. A segurança da informação é tratada também no sentido de que são necessários que sejam tomados cuidados mínimos. Incidentes de segurança, vazamentos de dados devem ser comunicados a uma autoridade pública que vai decidir, então, se aquele vazamento, aquele incidente de segurança vai ser comunicado aos titulares ou não. Algumas vezes, até pior, comunicar, porque pode incitar maiores problemas. Enfim, são feitas algumas previsões quanto a isso. Procura-se aumentar ou incentivar que a indústria crie boas práticas. Em relação ao enforcement, existe a previsão de uma autoridade de proteção de dados, um órgão competente, e de um Conselho Nacional de Proteção de Dados. A estrutura administrativa da autoridade não está descrita. O elefante na sala, isso é. Fala-se 42 vezes de um órgão competente sem que ele seja descrito. Esse é um papel que, como foi estabelecido, compete agora uma discussão que vai haver na Casa Civil. E, por último, extrapolando um minuto... Até me lembrando que o Galindo falou no finalzinho, em relação à internet, e daqui a Miriam mencionou sobre a internet das coisas, a governança da privacidade em algumas situações da internet das coisas deixa isso tão mais claro do que nunca, cada vez depende menos de um dos atores desse complexo de governança do que nunca, no sentido de que a regulação parece hoje, cada vez mais claramente, é um dos aspectos, um dos pilares desse sistema que vai, em conjunto, determinar quais são as nossas expectativas de privacidade e proteção de dados. De que adianta, por exemplo, estabelecer regras de proteção de dados quanto maior os fabricantes de câmara de vigilância do Brasil fornecem uma central de controle baseada em Linux, onde não se pode mudar a senha do root, por exemplo. Em situações como essa, faz nos ver que a regulação tem seus limites. Ainda mais num país que tem alguns limites, até quanto à produção de tecnologia. Nesse sentido, eu acho que é importante trazer isso em vários fóruns, a atuação conjunta de vários setores, da indústria, do regulador, dos próprios usuários, é tremendamente importante para que algumas promessas, até de segurança normativa, que possam ser atingidas pretensamente por meio da regulação, sejam transformadas em práticas reais, efetivas, e cheguem ao cidadão comum como garantias reais. Então, mais do que tudo, talvez num dia em que houver uma regulação específica para proteção de dados, o próximo passo vai ser juntar todos os atores desse sistema, digamos assim, de governança de novos fenômenos, como a internet das coisas, para que efetivamente se debata se a situação que chegou é de uma segurança específica. Isso aí, obrigado.